Em viagem à Índia, entrevistamos o diretor da empresa de pneus BKT, Rajiv Podar. Na entrevista, ele conta sobre a atuação da companhia no país e a intenção de investir 100 milhões de dólares na construção da primeira fábrica no exterior. País escolhido? Estados Unidos, mas a localização exata ainda será definida este ano, para inauguração em 2021. A fábrica vai atender a demanda por pneus fora de estrada, ou seja, para terra e lama em todo o continente americano. Veja a entrevista. Nós temos pneus para tratores, implementos, flotação, aplicação de corte de árvores, madeireira, tratores comuns. Dependendo da necessidade, temos para dentro e fora de estrada, porque alguns rodam mais até no asfalto do que no campo. Então, temos produtos para cobrir bem a área agrícola. Vocês têm pneus para uso em todas as culturas? Tem alguma especialidade? Nós temos para maquinário de cana-de-açúcar, arroz, borracha, nada fica para trás. Vocês vendem pneus direto para o consumidor ou pré-instalados nas máquinas? Existem duas frentes no mercado. Uma que chamamos OE, equipamentos originais, e esses vendemos diretamente para os players internacionais. E temos as vendas locais, feitas por distribuidores nossos. No Brasil, hoje, nós temos 13 distribuidores em diferentes estados. Quantas fábricas de pneus vocês têm na Índia? São quatro plantas de manufatura operando na Índia, em Awaragabad, Biwad e Chopang, além da mais nova, em Burj. Temos quatro plantas de manufatura e por elas distribuímos os produtos na Índia e no mundo. Vendemos para 160 países e a maior parte da nossa operação, que baseia na venda dos produtos para os nossos distribuidores. E repassam também para as concessionárias, para chegar até o consumidor final. Agora será aberta uma nova fábrica nos Estados Unidos para facilitar o atendimento à América Latina. Vocês têm um alvo específico no mercado brasileiro? Nossas vendas no Brasil hoje são de 5 a 6 milhões de dólares no mercado agríaco. E eu não estou falando da indústria e construção. E a principal cultura que atendemos é a cana-de-açúcar e também a soja. Qual é o maior mercado na Índia para os pneus da BKT? Arroz basmático, cana-de-açúcar, pulses? Eu vejo que o trigo é muito grande. E isso depende da geografia. No norte é o trigo. No leste, o chá. São muitas as plantações onde se usa maquinário e isso é grande para nós. No sul, o arroz é importante. Nós acabamos de desenvolver um novo pneu, especificamente para a cultura do arroz. E nos arredores de Mumbai, temos trigo também. Qual a porcentagem de pneus exportada e quanto fica no país? Na BKT, 85% da produção é exportada. 15% é o que fica aqui. De novo, nós exportamos para 160 países do mundo. E você acredita que esse será o padrão da planta americana mais exportadora? Essa planta foi pensada para atender a região das Américas. Nós começaremos atendendo os Estados Unidos, depois Canadá, México, América Central e do Sul. O foco é na região das Américas. Mas você acha que os Estados Unidos são o principal mercado? Eu não diria que é o principal, mas é um mercado chave na América, assim como a América do Sul. O Canadá também será atendido por lá. Uma curiosidade, vocês têm algum programa de reciclagem ou reuso dos pneus? Nós não temos enquanto fabricantes, mas nossos vendedores e distribuidores trabalham localmente para ver como podemos fazer mais nesse aspecto. Nós temos contato com uma empresa para nos ajudar com a reciclagem. Nós trabalhamos com parceiros. Vocês dão suporte, é isso? Sim, damos suporte. O tema do meio ambiente nos é muito caro, como fábrica. Nas plantas do norte, por exemplo, produzimos energia eólica para atender 40% da nossa demanda. Nossas plantas não descartam água. Reciclamos toda a água que usamos. Eu te pergunto sobre a reciclagem, porque no Brasil alguns produtores usam esses pneus como bebedouros para os animais e existem pavimentos feitos de pneus. Sim, sim. Nossa indústria produz muito lixo. E embora a parte externa do pneu se descasse com o tempo, o esqueleto é forte, não estraga e nós reutilizamos também como bebedouro.